Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like, se inscrever aí, porque é muito importante, beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá. Queria monetizar o mais rápido possível. E eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal. E é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E por último, eu tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você. Que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Me ajuda financeiramente, beleza? Então, continue com o vídeo. Ó, galera. Canal do Clim aqui, tá? Lembrando que eu vou sempre deixar aí na descrição o vídeo original, tá? Então passa lá, se inscreve, canal brasileiro. Ele postou aqui a nova maga e o novo soldado que tá pra vir no Bangas. Bora ver como é que é. Como é que tá? Deixa eu desacelerar aqui. Já é retardado. Eu não gosto de boneco que consegue se movimentar e bater. Já acho chato. Essa é a sua primeira habilidade. A sua segunda habilidade... É. Simplesmente vai jogar... Variabilidade para dar rende gelo. É, parece ser simples até aí. Que maguinho mais xoxo. Que maguinho mais fraco. Calma que a melhor parte ainda vai vir, cara. Calma. Olha só. Eu vou chamar isso daqui de Esmeralda 2.0. Por que Esmeralda 2.0? Por que simplesmente esse herói... Barra de vida tá alta, hein? Por um mago? Tem aquela mesma base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito mil e duzentos. Oito mil e cem de HP? Não. Cada barrinha tem duzentos de HP. Que duzentos, a gente tá maluco? É mil, cara. Se for duzentos, ó. Duzentos vai ter menos de dois mil. Ele tá level 15, full item, ó. Tá vendo? Tá a poção... É que minha câmera tá... Minha câmera, ó. Minha câmera, ó. Ela tá tampando. Mas tá a poção pra comprar. Inclusive, a poção tá custando mil quatrocentos e vinte e cinco. Ué! A poção não era mil e quinhentos? A montão mudou? Ela bufou a poção, eu nem vi isso. Ah, é! É verdade. Deve estar de caçador de pechincha. É quinhentos? É quinhentos. Se for quinhentos, é mais normal. Porque aí vai ter quatro mil e pouco. Olha só que coisa magnífica desse personagem. Essa segunda habilidade dela, além de dar escudo, ainda vai ganhar velocidade de movimento. Pique esmeralda. Muito pique esmeralda, ó. Que isso, cara? Nossa senhora, não. Mas é muita velocidade de movimento? É devido aos itens. Mas olha só. Olha isso aqui. Lentário! Obviamente, galera, isso aqui é um protótipo, tá, mano? Pode ser que seja diferente. O chip mesmo tá bem diferente, cara. Tá? Desde o protótipo dele. Mas, mano, que tá legal, tá? Trípla eliminação. Trípla eliminação. Maníaco. Bárbaro. Tá vendo como é que a menina é? Cara, simplesmente esse mago aqui, ele vai ser fenomenal. Porque, olha só. Agora vamos pra ultimate. A ultimate, ela vai fazer, ela vai dar uma espécie de movimento. Pra frente, igual que é o Kurt. E vai aprimorar as habilidades. O dano vai ser maior, tá? Não vai se tornar diferente. Só o dano que vai aumentar. Então você vai... Você vai conseguir também ficar voando, tá? A velocidade de movimento vai ficar alta. Você vai ficar assim. Que isso, mano? Full velocidade de movimento? Lentário! Trípla eliminação. Trípla eliminação. Maníaco. E deu um knock-up, né? E como isso é uma habilidade, quando você começa no personagem também, quando tá dano, você consegue ativar. Por isso que eu botei o item aqui de queimação. Então se eu botar aqui um bote de patrulha... Repare. Queimação ativa. Enquanto ela tá voando, dá dano, então. Morreu. Tá vendo? Então isso aqui vai ser uma esmeralda 2.0, cara. Esmeralda 2.0. E pra cá e tal, ó. Olha. Que magnífico. Magnífico. Dupla eliminação. Trípla eliminação. É, é, mas, ó. Pelo que eu... Quando tu tá lutado e usa um, dá knock-up nos caras. Faz eles voarem. Incrível. Que rir incrível, meu Deus. Então, esse aqui vai ser essa nova maga que tá chegando. Eu gosto de gerar com mobilidade. Só tem muitos outros heróis que vão vir futuramente, que vão estar renovados. Porque tem muitos outros heróis que ainda estão por vir, tá? Tem mais dois depois dessa maga. Acho que tem um... Um soldado. E outro tem um assassino. Depois dessa maga aqui. Devem ser os desse ano. Essa maga com dentro de jovagem vai varar o mapa inteiro. Todos os outros se transformam. Vai ter dois estados, tá? O outro até... O nome dele, o terceiro depois desse aqui. Se chama até Metamorfo. Por enquanto o nome tá lá, Metamorfo. Mas olha. Esse herói aqui, ó. Infelizmente, simplesmente, ó. Eu vou te dar desconto que você ganha, cara. O que contra o Esmeralda deve ser uma luta linda de se ver, cara. Uma luta linda de se ver. Imagina. Esmeralda vai roubar tudo. É, a onda no cap. É um tempo que você consegue levantar, tá vendo? É um tempo que você consegue levantar, tá vendo? Um tempo na primeira. Levanta todos os alvos, ó. É só quando tá o Tado, ó. Ah, não. Não é só quando tá o Tado, não. Esse stack aqui. É, deve ser a passiva dela, né? Tem um stackzinho aqui mesmo. Se vocês gostaram ou não gostaram, deixem aqui nos comentários abaixo. Claro que isso daqui o herói ainda vai ter um ajuste futuramente. Porque o herói ainda tá em desenvolvimento. Tá na fase bíblica ainda, tá? Então se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários abaixo. E eu vejo vocês. Cara, eu curti. Novamente, não é um Fredrin da vida, né? Não é um boneco super genérico retardado, tá ligado? Igual pra mim é o Nola. O Nola é super genérico, mano. Nossa, o Nola é hiper genérico, cara. É, eu até então eu curti, cara. Até então eu curti. Vamos ver, né? Vamos ver o soldado. Qual o nome daquela boneca? Não sei. Então, cara. É isso que ele comentou. É verdade, ó. Cara, ó. Ano passado, pra mim, teve uns heróis bem brochas, tá? A Joy, por exemplo. Eu gostei da Joy. A Joy foi ano passado? Acho que a Joy foi ano passado, ano retrasado. Não lembro. Mas os últimos, né? A Joy foi uma heroína criativa. A Novara foi criativa também. Acho que a Novara é legal. Uma heroína legal. Mas os últimos, o Fredrin é péssimo. Foi péssimo. Tá ligado? A Ixia, pra mim, é super genérica. Pra mim, a Ixia não tem nada demais mesmo. Tá ligado? Dos que foram lançados, assim... Mano, nenhum herói me pegou. O Arlotte, hiper genérico também, tá? Mano, o Arlotte é hiper genérico. Tá ligado? Eu gosto do Arlotte. Gosto bastante do Arlotte. Mas, mano, não dá pra falar que ele é um boneco criativo. Tá? É... A galera... Eu acho que... Eu acho que... Sei lá, mano. A Montu 1 tá caprichando aqui. Pelo menos nos reworks. O reworks da Aurora ficou muito bom, né? É... A Aurora ficou genérica, mas ela já era, né? Então... O chip é criativo. O chip é bem criativo. Esse bagulho de você teleportar o seu time, né? É... E você poder voltar depois, né? Tipo assim, alô aí, alô aí, teleporta o time. Só que você tem que estar junto com um herói, né? O chip não. O chip, ele cria vários portais ali. E você consegue se mover, né? Por eles. Vai ser o personagem certo. Esse vai ser o personagem certo. Pra quem não sabe, não tá com a aparência dele ainda. Porque ele ainda tá em desenvolvimento. Ele vai vir muito lá pra frente. Ainda tem a linha do chip. Depois vem o mago. Ó, quer ver, ó? A Montu 1... Dá pra ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Enfim, vou continuar aqui. Depois que vem esse aqui. Então, cara, isso aqui é lá pro final do ano. E olha lá, tá bom? Então, vamos mostrar aqui as habilidades. Pode mudar futuramente. Você já sabe aquela regra de sempre, tá? Então, quem viu lá no vídeo do mago, viu a Carmilla. Pessoal, aquilo ali é apenas pra poder mostrar o personagem. As habilidades são aquelas. Mas o desenvolvimento, de como ele tá sendo, a aparência, vem depois. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai aqui apresentar as habilidades dele. Ele vai ser muito naquele pique, como eu já disse, do show e do paquete. Por isso que adicionaram esse personagem aqui. Porque vai ser muito nessa vibe. E você já deve ter visto esse personagem aqui em algum lugar, né? Que o Arca tinha apelidado ele de Nerfarius, tá? Então, vai ser esse mesmo personagem, mudou algumas coisas. Vamos lá. A habilidade dele vai ser assim. Você vai dar ataque básico no inimigo. E a partir do ataque básico, a sua primeira habilidade vai aprimorar, tá? Então, ó. Um ataque básico. Dois ataques básicos. Três ataques básicos. E continua. Tá bom? Então, o ataque básico dele aprimora. A primeira, você vai conseguir dar um determinado tipo de ataque. O ataque básico dele aprimora a um. Você deu um. O ataque é esse. Você deu dois. O ataque é esse. Você deu três. Um, dois, três. Beleza. Ó. Ah, mano. Esse herói é bem legal, cara. Caralho. Mano, que herói legal, velho. Nossa, que primeiro skill boa. Não, isso aqui tinha que ser a ult, mano. Não, o que é isso? Isso aqui tinha que ser a ultimate, mano. Qual é? Caralho, mano. O que é isso? Entendeu? Então, vai ser nesse pique do personagem. E isso aqui é em área. Oxe, mano. Curti, curti. Um, dois, três. Vem aqui, ó. Olha que manga. Olha que bicho balanceado. Olha que cara legal. É aquele show que chuta 50 de uma vez. Esse é o pique do personagem. Esse é o pique. Pra ver o naipe do personagem. Então, pega isso aqui, ó. Um, dois, some. Ó. E o cara é no famoso empurrão. É empurrão e chute. Empurrão e chute, ó. Um, dois, três, ó. Tris, quatro. Balanceadaça. Balanceadaça. Eu tô aqui sem... Brabo, cara. Brabo? Que herói foda, cara. Um TR. Um pandalzinho, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A terra ainda tá desbalanceada, mano. Não vai ter que mexer muito nisso aqui. As ladas estão fudando até o dourado. Porque olha, olha o pique do personagem. Não, essa, essa um aí parece ultimate, mano. Se empurrar, ele é soco, vai todo mundo na linha. Mas isso aqui não é tudo. Pode não, Victor. Isso vai ter esse dashzinho. Aqui não. Vende nos grupos do Bangas. Um, dois, três. 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 Ele vai ser um personagem metamorfo. Cara, isso aqui vai quebrar muito. Porque ele simplesmente vai se transformar, vai aprimorar os ataques da primeira. Padrão Paquito ali, padrão Yuzong. Só que essa não é questão. Ele ainda vai ter uma habilidade hiper mega forte nessa ultimate. Ele, cara, eu não sei qual vai ser o tipo de transformação. No que ele vai se transformar, a gente não tem ainda a base disso. Mas supondo que ele se transforme, sei lá, numa forma demoníaca dele. Sempre é esse padrãozinho, assim, mas sei lá. Não precisa dizer que ele tem um amiguinho, ele se funde com um amigo e, sei lá, faz um famoso Goku lá. Entendeu? O que vai se dizer? Olha o que ele vai fazer. Você transformou, fica nesse naipe. E olha o que acontece quando ele... Ei! Não combina. Não, essa ultimate não combina com o herói, não. Não combina com o herói, não. Então, esse é o pique do personagem. O show virando dragão lutado é bem legal. Realmente. O pique do personagem. Ele é base de base, base de base, base de base, que aprimora a primeira habilidade. Segunda da dash. A ult, ele se transforma. A segunda da dash, ele usou a dash. Ele vai apertar de novo na ult. Cria um leque, cria uma região ali onde você pode jogar. Não sei o que vai ser jogado ali. Pode ser um cristal celestial, qualquer coisa. Use a imaginação aí, pelo momento. Pode até ser parceria com o personagem que tá vindo aí, a gente não sabe. Tem muito um crio personagem com base naquilo. Pode ser do chujutsu. Pode ser alguma parceria de um novo anime que tá vindo. Vocês aí que assistem, cara, usem imaginação. Pode ser collab vindo aqui, a gente nem sabe. Então, vamos lá. Bate, bate. Cara, poderia ser aquele vilão lá do One Piece, né? Aquele que se transforma lá no dragão. Kaido. Que seria doido. Que seria uma loucura. Não, não é o do Kaido. Não, o Kaido já tem o dragão, pô. Transforma, eu vou tentar botar uma cacetada de voz aqui, ó. Incente o naipe do maluco. Tome. Balanceado, hein? Pega o pig no boneco. Bárbaro. Bárbaro. Vai dar um ataque básico pra melhorar, lutar e fazer tudo. Um, dois, três, quatro. Ele tá dando dano mágico aqui. Não, tá dando dano físico também. Esse herói tá muito legal, mano. Esse herói tá muito legal, mano. Muito legal, mano. Sério, velho. Pra mim, o tipo não foi isso tudo, não. O pessoal pediu, ah, traz um personagem que não é humano. Aí, pô, o personagem que trouxe é só fica sentado, não faz nada, não tem interação, não se transforma. O tipo, pra mim, ele foi... É uma chain de dois. É uma chain de dois ali, eu achei ele tão interessante. Não sei se vocês acharam. De teleporte e tal, é legalzinho. Fazer dupla de cadeirantes. Mas o personagem, sim, pra mim, não foi tão interessante. Então, isso é tudo por hoje. Eu vejo vocês no próximo. Ejei, ejei, mano. Eu adorei esse soldado, mano. Caralho, eu adorei esse soldado. Que soldado brabo, mano. Que soldado brabo. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais.